Sem Tu Viver sem Tu É uma loucura Cada dia demais Uma história dura Que não tem fim Ai, que tristeza Amor Que saudade Parece que O Todo Mundo já acabou Mas eu não quero nada De você nunca, jamais Não existe nada Pra sonhar tudo a cabão E na verdade sempre eu sabia Que um dia vou ficar sozinha Mas eu não quero nada De você nunca, jamais Não existe nada Pra sonhar tudo a cabão E na verdade sempre eu sabia Que um dia vou ficar sozinha Não sei Como suporto viver sem você Como o dia esqueceu As noites fecho os olhos Para te ver Ai, que beleza Amor Que brilhante Que brilhante Tenho saudades Mas meu caminho É longe do céu Mas eu não quero nada De você nunca, jamais Mas eu não quero nada Não existe nada Pra sonhar tudo a cabão E na verdade sempre eu sabia Que um dia vou ficar sozinha Sozinha Mas eu não quero nada Mas eu não quero nada De você nunca, jamais Não existe nada Pra sonhar tudo a cabão E na verdade sempre eu sabia Que um dia vou ficar sozinha E na verdade sempre eu sabia Que um dia vou ficar sozinha Que um dia vou ficar sozinha 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma